que não concordam com a aliança entre Lula e Alckmin. Lula e Alckmin, duas figuras aí com certeza vão dar as cartas na disputa eleitoral deste ano. E outra figura importante é o ex-governador aqui do Ceará, ex-ministro Ciro Gomes, que na última sexta-feira, dia 21, fez o lançamento oficial da sua pré-candidatura com direito a críticas aos seus principais adversários, Lula, Bolsonaro e Moro, além, é claro, da apresentação de propostas com conteúdo bastante polêmico. Vamos ter um resuminho desse evento em outra matéria especial da AFP. Ciro Gomes foi confirmado nesta sexta-feira como pré-candidato do PDT para as eleições presidenciais. O ex-governador do Ceará, terceiro colocado nas eleições presidenciais de 2018, é um dos candidatos de centro que aspiram à presidência em um ambiente bastante polarizado. A incompetência de Bolsonaro apenas agravou uma situação que piorava ano após ano. Podem tremer de medo os apenas 50 mil privilegiados desse sistema injusto de impostos. E podem vibrar de esperança os mais de 210 milhões de brasileiros que serão beneficiados. Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Datafone em dezembro, Ciro tem 7% das intenções de voto, muito atrás dos 48% de Lula, que ainda não confirmou sua candidatura, e dos 22% de Bolsonaro, que aspira à reeleição, embora seu índice de popularidade esteja no nível mais baixo. Ex-ministro da Integração Nacional de Lula, Ciro busca se posicionar como candidato de centro sobre o slogan a rebeldia da esperança, com foco no eleitorado jovem. E a última grande chance do ex-ministro Ciro Gomes chegar à presidência da República, só que para isso ele tem que enfrentar algumas barreiras, tem uma recente aí, que é a confirmação da candidatura do ex-ministro Sérgio Moro, acabou ultrapassando ele em algumas pesquisas, e ele está tendo aí, digamos, grande dificuldade para se viabilizar com uma chamada terceira via, inclusive tentar aí ultrapassar Jair Bolsonaro e chegar ao segundo turno. Deputado, os desafios realmente são hercúleos, são gigantescos, Ciro Gomes de alguma forma não consegue atrair fortes forças políticas, outros partidos aliados, e já tem uma pressão forte, inclusive, da bancada do PDT, para que ele desista da candidatura, caso não alcance os dois dígitos até esse mês de fevereiro. Esse evento acabou sendo também uma resposta para a pressão da bancada. Eu queria saber a sua avaliação sobre a viabilidade da candidatura Ciro Gomes. O senhor acha que ela tem chances de vitória ou seria sonhar alto demais? Não, assim, Ítalo, nós estamos vivendo aí um momento, como vocês já colocaram, muito de polarização, né? E eu posso até dizer que, na minha concepção, daqui a pouco vamos estar aí, talvez, em dois extremos, totalmente como foi em 2018, né? A extrema-direita com a esquerda lutando, se degladiando. Claro que, na minha concepção, mais uma vez, o presidenciável Ciro Gomes, nosso ex-governador, ex-ministro, para mim, é o melhor quadro, né? Para vir a ocupar a presidência da República, por toda a sua capacidade técnica, por toda a sua, a sua história política, né? E que, com certeza, faria, na minha concepção, um excelente governo. Mas, infelizmente, nesse momento, a gente vê que a polarização está dominando, né? E a questão, Lula, que ainda não afirmou, efetivamente, sua candidatura, e Bolsonaro, que é natural que seja candidato à reeleição, porque está ocupando o cargo, devem dominar esse palanque eleitoral desse ano. Claro que é legítimo todo mundo disputar a eleição, mas, nesse momento, depois de tudo que nós vivenciamos no país, desde 2019, principalmente, durante o período da pandemia, de 2020 para cá, acho que, na minha opinião, os partidos de centro-esquerda, os partidos que têm, que são mais progressistas, deveriam se unir em torno de um objetivo maior. E esse objetivo maior, na minha concepção, é derrotar o presidente da República. Derrotar, não a presidência, mas o Bolsonaro, por tudo que ele representa e por tudo que ele representou durante esse período. Pela falta de empatia, com a dor das pessoas, pela irresponsabilidade de não ter ido atrás de vacinas, por estar minimizando a todo momento condutas que poderiam ter salvado vidas, promovendo aglomerações. Então, não houve, realmente, um pensamento coletivo. Muitas vezes, eu me pergunto que tipo de patriota é esse que ele disse se distante, mas que fica subserviente, como ele era, ao governo dos Estados Unidos. Então, essa situação, eu acho que tem que ser o plano maior de todos nós, de derrotar Bolsonaro. seja através do Ciro, seja através do Lula, de pessoas que a gente entende que possam realmente transformar o nosso país. Então, essa é a minha avaliação. Deputado, pelo que eu entendi,